O presidente da Câmara Municipal da Boa Vista diz haver problemas no financiamento da obra do Largo Santa Isabel, apesar do aval concedido pelo Governo à Sociedade de Desenvolvimento para concluir a obra. Cláudio Mendonça fala em faturas pendentes em mais de 18 mil contos a serem transferidos pela Sociedade. No mês de agosto, o Governo autorizou a atribuição de um aval de 200 mil contos à Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilias de Boa Vista e Maio para garantir a conclusão das obras de requalificação do Largo de Santa Isabel. Apesar disso, o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista afirma haver, novamente, problemas no financiamento da obra. Veio aqui o Ministro de Turismo e Ministro das Finanças com pompa e circunstâncias a dizer que já deu aval à Sociedade para contribuir o financiamento. Estamos com quatro faturas, posso até dizer, em total estamos com cerca de nove faturas entre a empreitária e a fiscalização, por liquidar ainda, dependente do financiamento da Sociedade de Desenvolvimento. Faturas pendentes em mais de 18 mil contos, diz Cláudio Mendonça, que assegura que tudo fará para concluir o Largo de Santa Isabel. É certo de que, neste momento, temos faturas pendentes em mais de 18 mil contos para serem pagos para serem distribuídas da sociedade. Eu peço-vos desculpas, poderei até abdicar algumas obras de crescentamento e de infraestruturação para terminar esta obra, porque esta obra tem um impacto grande para a ilha. Continuar como está não é o caminho certo. Haja ou não dificuldades de financiamento, vamos continuar a pagar as nossas faturas conforme a nossa tesouraria. Não vou parar e nem ficar à espera que a sociedade comece a dar em gota a gota ou o governo tenta dar em gota a gota ou se dá uma vez e não dá quatro vezes para poder prejudicar o normal funcionamento da obra. Cláudio Mendonça falou também do projeto da Orla Marítima, Praia de Cabral e Estoril, que ainda não arrancaram e sublinha também falta de recursos financeiros. O fator principal de não começo destas obras, principalmente frente marítima de Serra e frente marítima de Praia de Cabral, é falta de recursos. Essa é a única e exclusiva razão pela qual ainda não começou. A sociedade não dispõe de recursos financeiros para transferir para a Câmara Municipal para que a Câmara Municipal possa efetivamente iniciar as obras. Declarações feitas na terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal que decorre na ilha.